Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheita do mesedo Pode crer, você merece Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Ela vai com muita calma, ela vai com muita calma DJ Blake, solta a putaria porra Ela vai com muita calma, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Ela vai com muita calma, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Jogo bola, vou pra escola, tamo Coca-Cola Se me critica, sabe que eu não vou dar bola Corro na rua, ando de bicicleta Mas tô na bala, tá com você na boneca e não Vai, 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 que o moleque é ruim Tá embrazada de copa ou novinha, tá alucinada Depois que embrazou o balão novinha, tu tá chapada Então joga a raba, mexa a raba, joga a raba, mexa a raba Vai, 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 vai Que o moleque é um rei, vai, 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 vai Vem, daquele jeito que o pai se amar Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de gocada Aqui no palito se amarra Vem, daquele jeito que o pai se amar Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de gocada Aqui no palito se amarra Aqui no palito se amarra Vem, DJ Blakely, solta a putaria, porra